Música Sem dúvida alguma o casamento é o dia mais esperado pela maioria das mulheres E você se lembra desse sonho aí que eu tive? Música Nossa, mês de maio é um mês assim que eu tô toda emocionada, vou casar, você acredita? Que bom então Vou casar, tô noiva aí já faz um tempão, enfim, maio de 2017 é o meu mês Vamos ver o vestido então? Música Pois é, mas aquilo era apenas um sonho, eu estava bem nessa cadeirinha, sonhando, estava aguardando a minha vez poder gravar e fazer a reportagem E a Helena simplesmente chegou e me acordou, que eu caí no sono e era só um sonho Música Jaqueline Vamos, vou fechar a loja Como assim fechar a loja? Já tá na hora Não, peraí, quer dizer então que eu tava delirando, sonhando acordada? Sonhando acordada Gente, eu não vesti vestido? Não Eu não experimentei nenhum vestido? Nenhum vestido Eu não vou casar então agora? Acho que não, agora não Não tô acreditando Tá fechando a loja? Tá fechando a loja, seis horas Então tá, obrigada pela atenção Gente, eu não vou casar agora? Eu não vesti vestido? Não acredito Música Pois é, vocês acreditam que exatamente um mês depois eu conheci uma pessoa super bacana Em poucos dias a gente já estava namorando e com 15 dias de namoro ele me pediu em casamento E no último Natal ficamos noivos E agora não é sonho não A corujinha vai casar de verdade E eu, como é que eu tô? Tô pra ficar louca! Fica louca na roupa Gente, olha só Chegou a minha vez E eu vou casar E eu tô histérica, eu tô louca, tô pra ficar doida Eu não sei o que eu faço, gente Tô pra perder o juízo Qual que é o primeiro passo? Eu fiquei noiva E agora? E agora, gente? Fiquei noiva Tô pra ficar louca Não sei o que que eu faço Eu vou andar por Campinas pra descobrir o primeiro passo que uma noiva deve fazer Depois que ela fica noiva e que vai casar com data marcada O meu tá pra... bem... 20 de abril Música Meu Deus, você vai casar? Noivou? Noivei Menina, mas que top! Eu tenho 45 de casal E o velho ainda tá namorando? Tá namorando Firme, tá bem na boca Beija Como é que é o segredo do sucesso? Pra casar? Pra ficar tanto tempo junto? Tem que aguentar um ou outro, né? É enjoado? É enjoado O que que é enjoado? Enjoado tem que um ser dedo, o outro tem hora que você dá vontade de pegar no pescoço É Mas outra hora você calma, um calma, o outro calma Mas vai, né? Música Música Só que eu não tô sozinho nessa Não, lógico que não Louca, barrida igual eu Tem um punhado aí nas estradas, nas ruas Na porta de loja, de decoração, na porta de vestido Já encontrei você Você vai casar também Isso, dia 28 de abril Ai, vai casar depois de mim E vem cá, me diz uma coisa Como é que tá a sua cabeça? Ah, tá uma loucura Eu comecei a organizar meu casamento em janeiro do ano passado Nossa, um ano e meio praticamente Sim, um ano e meio Mas agora já está no final Finalmente, já estou bem mais tranquila Vem cá, só teve tempo de sobra pra poder pensar Conhece um rapaz há quanto tempo? Dez anos Vamos passear? Vamos passear pra nós bater papo? Já surtou? Já gritou com alguém? Não, eu sou uma pessoa bem tranquila Então eu não cheguei a surtar Não é muito tranquila não Porque começou a arrumar um ano e meio antes Mas tem quatro anos que eu tô noiva Ah Eu, o dia que eu casar Eu completo dez meses de namoro Dez meses? Bem recente Bem recente Porque tem que ser, gente Eu tô tão nervosa Tão, assim, acho que eu tô dando patada André, tô dando patada em você, André? Tô, André? Tô brava com você, André? André, sério, André? Tô muito nervosa Eu mudei meu humor Eu era mais de boa Você tá, que você tá tirando isso, André? Não, você tá tirando isso? Mas acaba que Você não alterou nada Não, não alterei Tinha tempo, né? Porque eu não tenho tempo Tá tudo em cima da hora Eu fico muito preocupada Eu tô doidinha na cabeça Não sei o que eu faço Me dá uma dica Você já tá tanto tempo noiva Eu fiquei noiva no Natal Foi bem no Natal mesmo? Foi no dia Foi no almoço de Natal Foi lindo Olha aí Vou oficializar aqui Aê, Rovaldo! Epa, tá livre, hein? Graças a Deus, hein? Menos um, Rovaldo! Gente, é o anel de noivado E olha só Me deu um anel de noivado E o que que acontece? Maravilhoso Já vamos casar em abril Pode isso? Pode! Quando tem amor, pode tudo E lá vem ela Eu tenho até medo De encontrar com ela Oi, Mari Tudo bem? Tudo bem Tá com raiva de mim? Não, imagina! Ela é minha cerimonialista, gente Eu chamo ela que horas No WhatsApp da manhã, na madrugada? Duas, três horas da manhã Parece que não confio, né? Parece Mas eu confio Confio, sim Tanto você tá aqui É o nervosismo, né, Mari? É o nervosismo Eu fiquei noiva, e agora? Eu conheci você Você me ajudou Me mostrou o meio Mas tem gente que acabou de ficar noiva Né? Tem gente que ficou noiva ontem E aí? O que que essa pessoa tem que fazer? O primeiro passo da noivinha? Procurar um profissional Assessoria e cerimonial Onde ele vai estar ajudando as noivas Tá? A todo o processo de profissionais Você falou que cada noiva tem o seu perfil, né? Tem o seu padrão Como é que é assim? Como é que você elaborou o nosso casamento? Como é que vai ser o padrão? Eu sou uma pessoa rústica? Vou querer casar no meio de uma fazenda? Eu sou uma pessoa mais clássica? Vou querer igreja? Como é que foi que você transformou o nosso perfil? Não Vocês na verdade escolheram um clássico, né? O perfil de vocês é um clássico Um pouco de rústico Mas assim, tudo muito brilho Muitas flores Eu já falei que eu quero arrumar um vestido Que eu mando assim Sobe as asas, né? Muita pluma, paite Fazer uma lalaô, lalaô Pra muita gente eu sou famosa Mas na realidade eu não sou não Famosas são essas daí Elas casam E tudo que acontece na cerimônia vira tendência Em 2017, várias noivas subiram ao altar O casamento mais famoso do ano, sem dúvida Foi o da atriz Marina Rubarbosa Ela casou em 7 de outubro Nos jardins da mansão da família do noivo As madrinhas usaram vestido em tons rosa claro A moda virou febre Brasil afora A Anitta foi na contramão Escolheu casar com o empresário Tiago Magalhães Em uma cerimônia longe dos fotógrafos No meio da Amazônia Sob as bênçãos de um pajé Maíra Cardi surpreendeu o ator Artura Guiar Da mesma forma que casou com o primeiro marido De surpresa Ela disse que seria um café da manhã Mas na verdade era o próprio casamento Nas fotos é possível ver Que o noivo não estava muito à vontade Mas também pudera, né? Tiziane Pinheiro casou com o jornalista César Tralho Em Campos do Jordão Em uma cerimônia elegante Para 250 pessoas Fábio Porchat e Nathalie Maga Se casaram no Museu de Arte Moderna No Rio de Janeiro Para 500 convidados Esse ano A apresentadora Sabrina Sato E o ator Duda Nagli Prometem subir ao altar É, mas para ter um casamento bonito assim Não precisa ser celebridade Basta ter bom gosto E encontrar uma pessoa que possa te ajudar De uma maneira sutil, tranquila E que entenda do negócio Me diz uma coisa Sonhar Ter aquele sonho de infância E acreditar Viver um mundo mágico É possível? Com certeza É possível E na verdade é o nosso papel Eu sou Praticamente eu peguei isso para mim Que eu sou um realizador de sonhos E sonho não tem preço O sonho ele tem o preço máximo Para cada pessoa E na verdade é super possível A gente materializar esse sonho Que a pessoa sempre espera ter Qual é a função do cerimonialista? A função primordial é acalmar as noivas E um bom cerimonial Que tem uma experiência bacana Ele tem que ser um pouco de cada coisa Eu costumo dizer que é uma construção Então existem várias situações Que o profissional Que é uma das peculiaridades que ele tem Ele tem que ser um pouco de psicólogo Ele tem que extrair aquilo Que a noiva gostaria Porque ela sempre tem convicção Daquilo que ela não gosta Elas sabem O que ela odeia O que ela não gosta Isso aí você pergunta e ela fala Mas o que ela quer O que ela gosta Ela tem dificuldade de expressar Esse é o nosso papel Extrair das noivas Aquilo que realmente tem a ver com elas Qual que foi o casamento mais barato Que você fez Mas ficou muito bom Mais baratinho e o mais caro Você falou assim Aí tem, hein? Olha, nós já fizemos Assim, casamentos de De dois mil reais A três milhões Três, quatro bilhões de reais Gente Isso aqui Já foi cerimonialista Não sei se deu na cara Na Yara Azevedo Como é que foi? Como é que é? Inclusive, olha só isso aqui Que maravilhoso Gente, olha só Exclusivo Olha isso Esse aqui é o álbum de casamento Da Yara Azevedo Gente, olha isso Só aqui Yara e Rafael Esse é o álbum dela Olha isso O sapato que a Yara Azevedo usou A sandália, né? Aqui de cá já tem um vestido Um vestido maravilhoso Olha a maquiagem Olha os preparativos Olha só Record TV Goiás Tiziane Pinheiro de um lado Cristal de outro Olha isso Fazendo toda a cobertura Na verdade A única coisa que ela escolheu Foi o vestido dela Ah é? Vocês tomaram conta de tudo? Tudo, 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 tudo Foi escolhido Realmente pra ela E foi algo que Que algumas noivas Teriam até que realmente Tomar como exemplo De que se ela encontrar Alguém que ela confia Ela confia em entrega Entendeu? Pra ela poder curtir O momento dela Da melhor forma possível Então ela realmente Ela curtiu mesmo Porque tudo pra ela Foi surpresa Ela é uma pessoa assim Muito, muito humilde Muito gente boa Muito assim O coração dela É algo É algo inexplicável Eu tô faltando Mais ou menos aí Trinta dias pra eu casar Qual que é o passo Que eu tenho que fazer Agora pra frente Além de respirar fundo Acalma o coração O que eu tenho que fazer Olha agora Com esses trinta dias Que te restam O que é mais importante Agora Você terminar De entregar seus convites Porque normalmente A entrega de convites Pra padrinhos E pras pessoas de fora É com quarenta dias De antecedência E eu como eu tô falando Desde o início aqui Eu vou entregar meus convites Obrigada viu Beijo grande Fui Meu convite tá chegando Aí na sua casa Se não chegar Você já entendeu Fui E aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto